Oi gente linda, tudo bem? Gente, eu não consegui gravar antes, tô numa correria do nada Mas quero convidar vocês a acompanharem-me nesse vlog Né, desse evento maravilhoso Conecta em Beleze Eu não sei o que vai acontecer Eu cheguei aqui agora no Rio de Janeiro Estamos num hotel, num restaurante do hotel muito chique Tô me sentindo rica, gente Fina, elegante, sincera E eu tô rondeada de gente linda, gente cacheada, gente crescita E eu vou mostrar tudo pra vocês Bom, gente, então vamos, né? Então deixa eu mostrar aqui tudo pra vocês Já vamos entrar com tudo nesse vlog Porque eu acho que promete dessa vez, hein? Gente, esse aqui é o restaurante, tá? O hotel, olha só A piscina, fica grande, gente Olha o que eu acho que é o que? Não falou oi, família Oi, esparecida, linda Arre Oi A viada Oi, viada Nossa, eu tô de saidaça, sério A Sarah Oi, gente A Amy Olá, pessoal E tem mesmo a galera ali, ó Já da Pintal E eu tô doida pra comer, gente Essas são as opções Só que eu não posso comer batata frita Ai, Jesus Eu acho que eu vou de espaguete, hein? Gente Gente, chegou a comida Franguinho aqui com molho de queijo Arroz E uma batatinha A batatinha eu não tô podendo comer Então eu vou doar para a dona Mari Vasconi Adoro Vambora, né, gente? Porque já deu a fome aqui Gente, tô no elevador A minha parceira de quarto não chegou ainda Então Eu vou correr agora E vamos ver, gente Que lindo que é aqui Olha isso Nossa, gente É muito grande Eu vou virar aqui Pra vocês Pra acompanhar Ai, que bonitinho, gente Uma sacolinha da Vult Ai, que fofo Gostei, gente Mas que quarto lindo Que lindo A gente tem aqui uma programação E aqui Viva muitas emoções Ai, que coisa linda Ai, obrigada, hein, beleza E tem um cupcake Vamos ver aqui a vista do quarto Cadê a vista? Ai A praia tá pra lá Nossa, é riduzido Janeiro lindo Lindo, lindo, lindo Agora, vamos ver o que tem dentro da sacola, né? Eu acho que vou ficar com essa cama aqui Né? Porque eu já vou aproveitar esse espacinho aqui A Julinha que me perdoe O que que temos aqui Olha aqui Uau Olha, gente Olha, gente Novidade Olha, blush Iluminador e contorno Arrasou As novidades da Vult, gente Adorei Bom, gente Bom, gente Então agora Eu acho que eu vou Olha o meu look Nem mostrei meu look pra vocês, né? Então, hoje eu vim toda É... Como pode dizer? Ah, estilo escritóriozinho, né? Sapatelhos Tá aí E... E é isso, gente Eu tô ruim até pra falar ainda Meu look Daqui a pouco a gente vai lá Falar Ai, gente Tem uns produtos aqui dentro Ai, ei Vocês Nossa estrela Caixa de cinema Ah, adorei Que bonitinho, gente Então é isso, gente Depois acho que a gente vai pra piscina E eu tô esperando a minha mala Então é isso Bom, gente Nós viemos aqui na era da piscina Ninguém curtiu a piscina Só fez foto Isso é vida de blogueira Vem, faz foto Não curte Mas posta foto bonita na internet Né? Eu tô aqui, ó Com o meu maiozinho aqui E agora a gente tá indo pra praia, né Mari? Só pra tirar foto, né Brasil? Só pra tirar foto Porque a gente veio na piscina Tirou 30 fotos É o que eu falei E não entrou no fundo Não A água tava uma delícia Na pontinha do pé, só Fiquei com medo de entrar tudo Ah, eu tava gelada, viado Eu tava com medo Oi, gente Olha só outra pessoa agora, né Meu bem Estou aqui no quarto Já com a minha companheira A Júlia Oi Gente A gente agora tem um jantar Com o presidente da Embeleze Então A gente já tá no horário É um milagre Eu estar No horário Não estar atrasada É um milagre mesmo E assim Fiz uma make Aqui não dá pra vocês verem muito Mas eu vou aqui no banheiro Pra ver se Vocês conseguem ver aqui Ai, gente Essas luzes não ajudam muito Mas olha Olha a make que eu fiz Ai, linda, né? Ai, gente Acho que eu preciso mais Falar sobre maquiagem Pra vocês Será que vocês querem? Se vocês quiserem Eu falo Vem aqui Ensino vocês a se maquiarem Enfim Né? E eu vou ali no espelho Então Pra mostrar o look Pra vocês Ó o look Que eu escolhi É esse Esse profit Que vocês já me viram Né? Inclusive tem um vídeo Sobre ele aqui no canal Junto com a refocuda Que foi um desafio de Natal Essa calça Que foi na festa da Rai De um milhão da Rai E isso, gente Então bora E o que eu puder mostrar Eu vou mostrar pra vocês Lá Tá bom? Então é isso Até já Gente, hoje eu tô aqui No cocktail Onde a gente tem aqui O presidente Da Imeleze E tá muito legal Aqui A gente tá no terraço Do hotel E olha aqui atrás de mim Que bacana Muito bacana Que fizeram Corzinha Tudo Um pernel pra fazer pop Muito show A Booth tá aqui Fazendo maquiagem também Olha que show Gente Entramos agora Pro jantar E cada uma tinha que encontrar O seu lugar E eu já encontrei o meu Olha isso Ai que coisa mais fofa Gente Que lindo Todo mundo procurando Todo mundo E eu não vou falar Das pessoas que eu já encontrei Gente, eu tava morrendo de fome Na hora que anunciaram Na hora que anunciaram pra pegar comida Todo mundo com vergonha Então eu fui a primeira a pegar Tô comendo Eu nem fiz foto da comida Nem nada Tá uma delícia E eu vou comer Vem comer comigo Muito bom Muito bom Olha o meu pratinho Gente Ai tá muito boa Essa comida Gente Chegando agora No quarto Eu me deparo Com uma bolsinha Muito fofa De plástico bolha Olha isso Gente Que legal Então assim Eu já comecei a fuçar Gente E eu já comecei a gostar Aqui Eu vou ver E vou mostrar pra vocês Gente Pensa na riqueza De uma mensagem personalizada E eu adorei isso Modícios Ai Carlinha Que coisa linda Modícios inspira Ai gente Que coisa mais fofa Olha isso E vê se não é a minha cara Olha Feito à mão E com amor Para a Fê Ferreira Beijos Ai gente Que coisa mais linda É a minha cara mesmo Ai a blusinha Indecisa Gente Ai Que coisa mais fofa Amei 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 Nossa gente Vários coisinhas Dessas frases Que eu adoro Adoro Ai que coisa linda Somos donas Do nosso nariz Amei Gente Ai essa necessaire É fofa Que coisa mais fofa Meu Deus do céu O que é isso Hum Plástico bolha Modícios Ai gente Que coisa linda Amei Bom dia Bom dia gente Não consegui passar aqui Antes De manhã A gente desceu agora Estamos atrasadas A gente tem 10 minutos Para tomar café da manhã Oi gente E agora a gente Está chegando aqui Porque a gente Estava se produzindo Né Temos que ficar Plenas Lindas e plenas Agora Gente Acabaram as palestras Né Não mostrei quase nada Ó Meu choker Está toda hora Vindo para frente Gente Olha que lindo Esse choker Olha Nem gosto de brilho Né Pois é Almocei já Nem mostrei minha prato Para vocês Né E agora Estou na hora Da sobremesa Meu bem Peguei mousse E pudim Tá E para não falar Que eu não comi fruto Eu peguei um pedacinho De mamão Porque eu sei que mamão Ajuda na digestão Tá bom As meninas estão rindo aqui Deixa eu mostrar Quem está aqui A Bu Toda morena E a Jaque Oi Então gente Bora comer a sobremesa Porque eu mereço Ai Estou conversando com ele Ele está lá em cima Gente Agora nós estamos já Na segunda etapa do dia E a gente está no estúdio aqui Recebendo dicas de maquiagem A gente está com uma mesa repleta De maquiagem Que está aqui Pois é Gente Eu não estou maquiada Não está Hoje eu estou look favela É nóis Mas dá para vocês Olha aqui Nossa Ele dá aquele toque Parecendo que é uma sombra Ai eu quero isso Eu quero isso Muito para a minha vida Quem dá Você estava falando né Vou te mostrar então O lápis lançamento Que é o Super Carbon Black Tá Eu vou passar nela agora Que ela já vê que ela vai amar O choque desse lápis É isso aqui gente Primeiro o traço Quanto é macio Está vendo Que é o sonho de toda mulher Aí olha a mão Eu risquei a mão dela Mas eu vou riscar a minha Em dois minutos Ele fica não transfer Ó Você pode se matar Então se você quiser fazer Tipo um cut crease Mas deixar desenhado Isso também pode ser um problema Por que? Isso também pode ser um problema Não Você tem dois minutos Para fazer o que você quer Vai devagar Mas depois Para tirar isso É o problema Amor Jesus Não quer tirar Meu amor A gente fica assim Com calada Não Tudo que for a base de óleo Aí no caso Esse demaquilante 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 Só óleo Tira ele Tá Água Esquece Se você jogar água Você esquece Você não vai Um outro problema Gente Já gravamos Já vimos Novidades de maquiagem E agora A gente tá aqui Pra o que Meu bem Pra ver as novidades Da Embeleze Ó aqui atrás Já tem novidade Aqui ó Da Maxton Ó quem tá estampando Aqui gente Débora Luz E Verena Barros Meu bem São chiques né E tem um monte De lançamento aqui Olha isso Eu vou virar Pra vocês verem Nem anunciaram ainda Gente Mas eu já tô mostrando Pra vocês Novidades Linha TNT Bomba Tem aqui ó Da vaquinha mais amada Do Brasil Gente Olha essa gelatina Gelatina segura tudo Essa daqui Deve ser aquela Pra quem gosta mesmo Dos cachos bem definidinhos A linha caixa de cinema E as manteigas Meu coração Manteiga Eu amo manteiga Meu cabelo né Ó Manteiga ativadora de cachos Aí tem aqui ó Coco das Poderosas Manteiga umectante de coco Olha isso gente Quero provar tudo Tudo, tudo, tudo Pra mostrar pra vocês Provar não né Testar Porque provar A gente prova comida Né meninas Eu falei que eu queria Provar os produtos Ai eu quero Não Mas não é provar né É testar Gente Tô pronta Aqui ó Sabe o que a gente tem agora A gente tem balada A gente tem um coquetel Fizeram um look Como que é? Look lacrador né Ó As meninas já estão Todas trabalhadas no look Olha lá ó E a Julia aqui também Toda lacriane Eu vou mostrar aqui no espelho O meu look pra vocês Tá? Então vou ver se eu consigo Mostrar alguma coisinha lá A gente tá podre gente Vocês não fazem ideia A gente não tomou banho Tá tudo fedido Entendeu? Mas vamos que vamos As pessoas não precisam saber né Então Ninguém Vocês não estão sentindo o chefe Então tá bom Passei um perfume por cima Vamos que vamos né Gente aí ó Esse é o meu look Coloquei uma shocker aqui Maravilhosa Ó O vestidinho Esse vestidinho eu comprei Na Forever 21 lá de Paris E as meninas falaram pra mim Que ia ficar bom com essa bota Que eu comprei essa semana Presentinho aí De dia dos namorados Né? E é isso Então Bora Gente Chegamos aqui no terraço Onde é o lugar da festa Dia e dia e noite E olha Essa mesa de doce Gente Agora nós não querem Muitos Que linda Vamos embora né Bora aproveitar a festa E está só começar Não pode usar isso Porque não Cuidar Porque não Ter uma vaidade Em todas as fases da vida Não é E eu não me via também Do cabelo Que estava ali Então Aonde que eu Cabelo bom É o que te faz feliz Oi gente Então voltei agora Para o quarto Olha a cara da pessoa De acabada A maquiagem toda Derretida Meu bem Bom As meninas estão lá Estão dançando Tudo Ainda vão para a balada Porque aqui no hotel A gente estava no terraço Vai acabar Aqui A baladinha aqui A festinha Mas onze e pouquinho Então Depois elas ainda vão para a balada Eu não tenho mais pique Estou muito cansada Ainda tenho que arrumar as coisas Para amanhã E eu vou aproveitar agora Eu vou fazer uma umectação Vou passar uma das manteigas Umectantes Acho que vou passar manteiga de coco Umectante Para eu poder lavar meu cabelo Amanhã cedo Porque meu cabelo está pedindo já Olha como está esse cabelo Gente Acho que não é para vocês verem aí Olha isso Está precisando muito De um cuidado De um carinho Bom E aí Eu vou Organizar tudo Ainda vou trabalhar um pouquinho Para amanhã Estar bem disposta Porque amanhã ainda tem O gran finale Que eu não sei o que vai ter Nesse gran finale E depois A gente vai embora Tá bom gente Então é isso E até já Porque vocês já vão estar sabendo tudo Aí já vão ver em seguida Beijo Gente Nem mostrei para vocês Mas hoje nós ganhamos aqui Uma caixinha de maquiagem Tinha nome de todo mundo Muito legal E aqui De todo mundo O cabelo mantinho é o seu Aí dentro Olha Eita Aqui gente Olha Uhul Gente Olha quanta coisa legal Aqui gente É um primer Spray Muito legal Esse é aquele lápis Que vocês devem ter visto Mais cedo Que ele fixa bem É difícil de sair Aqui um batom Mate Aqui Que eu não abri ainda Uma sombra E uma máscara de cílios Muito legal Aí agora Agora eu vou mostrar para vocês O que é que vem Que vem aqui Essa mala Gente Olha isso Vieram três caixinhas de Max Tom Uma manteiga Peraí gente Temos que abrir Vem muita coisa Esse aqui é o novo óleo Da linha Santo Black Poderoso Óleo de balbá Tônico Esse tônico É o nutrição Que pode misturar No shampoo Na máscara Muito bacana Olha gente Eles lançaram Várias manteigas Ativadoras de cachos Essa daqui É de nutrição Muito legal Para finalizar O cabelo mesmo Olha só Quem está aqui Deborah Luz Olha gente Que linda E aqui Verena Barros Linda né gente E aqui Vários produtinhos Vários E conforme eu for testando Eu vou mostrando Para vocês Tá bom Meu cabelo Como ele está um horror Eu vou usar isso daqui Gente Isso daqui É uma manteiga Humectante Ela não é finalizadora Mas pode também Ser usada Para finalizar Mas essa daqui É para quem Precisa de muita Nutrição Muito óleo No cabelo Então o meu Não precisa Então talvez Deu uma pesada Deu uma Talvez de uma pesada Se eu usar Para finalizar Meu cabelo Mas eu vou usar Agora à noite Para humectar Mesmo Que meu cabelo Está precisando Ó Essa daqui Ó Manteiga ativadora Dos cachos Hidratação E essa daqui É de brilho Gente Olha Ela tem cacau E linhaça De brilho Muito bacana Né gente As novidades Aí tem esse daqui Que é um Leite estilizador De cachos Gente Muito 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 bacana Aí esse produto Aqui gente Maisena Maisena fantástica Dos cachos É um creme De pentear Que promove Hidratação Muito legal Né E conforme Eu for testando Vou mostrando Para vocês Aqui no canal No meu instagram E no facebook Tá bom Oi gente Último dia Estamos indo embora Na verdade A gente tem um passeio Que eu não sei O que a gente vai fazer Então Eu vou mostrar para vocês Então logo mais Vamos descer Tomar um cafezinho E zarpado Passeio Desculpa A Julinha aqui Olha como ela está linda Gente É Obrigada Também Toda toda Eu estou Meio princesinha Meio urbana Né Tô de tênis Calça Né Ó Esse é meu look Ó Então Bora gente Olha as malas Meu Deus Olha isso E vamos embora Que a gente está atrasada Para variar Gente Subimos aqui no terraço Vista espetacular Estou encantada Com isso daqui Gente Olha que incrível Agora a gente vai fazer fotos Plenas E ricas Aqui né Meu bem Porque a gente merece Tem que aproveitar Porque não é todo dia Que a gente fica No hotel de rico Desse E olha meu cabelo Cacha de cinema Olha isso Gente Gente Olha o Cristo Lá em cima Miudinho Cadê? Sominho Ali Ai gente Bati meu peito Tá dando horrores Essa praia aqui É maravilhosa É extremamente comum Tudo pra ver o Cristo Gente O que foi ali? Ali é o Pão de Açúcar? É uma Bahia Com duas Ai gente Perdi ali o Cristo Perdi E vamos ver o Pão de Açúcar Quase perdi o peito Olha gente Que lindo Ai desculpa Gente Já saímos do buzo Gente que eu tô me sentindo rica Ai Eu queria estar assim todo dia Olha as maravilhosas aqui Bom E a gente vai passear de barco Agora Uhul Gente E ninguém tá preparado Com roupa de praia Nem nada E assim Eu vim de bode Um bode que eu comprei lá Lá na Bérgica Lá em Paris E assim Ninguém sabe Mas Eu vou fingir que é o maiô Entendeu? Então assim Vou fazer a plena lá mesmo Assim Nem o título A Sarah tá toda trabalhada no sensual Toda sensual A Jéssica Andrade eu nem falo nada Porque ela já é toda sensual Não é meu bode? Toda toda Agora Com esse corpo maravilhoso A Júlia ela é toda amiguinha Toda romantiquinha Toda 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 barbezinha Toda barbezinha E cada uma no seu estilo Eu sou uma louqueira 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 A Rose Dá um olho aí Oi Agora vamos pegar esse seu look A Joy também Toda esporte E agora a gente vai Pro barco Vamos Gente Esse é o barco Vamos fazer um passeio Gente Já começou o passeio Olha a Vê aqui Que linda Gente Que delícia A gente tá aqui no meio do mar Cabelos ao vento Adoro Turma Grita aí Gritiu mais xoxo Ai ai Gente Olha isso Me sentiu diva Eu tô com medo Eu tô com medo Pra levar meu celular Olha que vista maravilhosa Olha o custo Redentor Gente Olha a ponte do Niterói A gente vai passar embaixo dela Olha Que da hora Só turista mesmo Pra você Vai ficar Oi gente Já fizemos nosso passeio Já almoçamos E agora estamos indo embora Estou com Mari Vasconi Hello Sou apreensiva Vai dar tempo Mari A Mari tá apreensiva Porque ela acha que não vai dar tempo Da gente fazer check-in e tudo mais Mas vai dar tempo E é isso Gente A minha pele tá por óleo Que horror Bom Ela tá ótima Nossa Mas é isso gente Então Acaba por aqui o nosso vlog E me acompanha aí Nas resenhas Nos testes dos produtos Tá bom E até o próximo vídeo Gente Um beijo E até a próxima Tchau